Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui com Call of Duty Advanced Warfare. Vamos para a próxima emissão, menininhos. É isso aí, vamos para a cutscene. Estamos todos juntos nesta. Os bons homens que lutam pela causa errada e os corruptos que se ocultam atrás da sua moral, cada um deles convencido de que está do lado dos anjos. Mas toda jornada tem um fim. E a morte só pode ser evitada por um tempo. Jogamos tudo o que tínhamos contra Atlas e falhamos. Então era hora de pagar o preço. Isso aí, capturado. Estamos presos. Qualquer detalhe pode fazer diferença. Que lugar é este? Era um laboratório. Parece que o Irons modificou tudo aí. Pesquisa do quê? Avanço médicos ou algo assim. Não importa. Agora é uma prisão. Já chega. Nós não podemos perder a cabeça. Vamos aguardar. Voltem para fora do veículo, agora! Peçam da droga do veículo. Vamos lá! Vamos lá! Como vieram parar aqui? O nosso apoio aéreo foi derrubado para a Manticora. Eu estava fora do raio de impacto, mas o nosso pelotão foi cercado e rendido. Tem alguma força vindo nos resgatar? O centro está contaminado. Recuamos completamente na cidade. Não acho que alguém venha. A cela se abriu! Certo! Vamos indo, pessoal! Saiam da cela! Saiam da cela agora! Mexa-se! Vem cá! Vem cá! Vamos! Vamos, Altan! Certo! Cela vazia! Enviando de volta! Vamos! Por aqui! Vamos lá! Os presidiários! Faz isso com o meu amigo, rapaz! Entendido! Bloco C, para cima! Certo, pessoal! Por aqui! Liderado! Bloco C, fechando! Nossa! Olha o tamanho das celas, cara! Olhos para frente! Pare de olhar! Olhos para frente! Vai tomar no rabo! Ui! Ele me matou, velho! Eu acho que alguém venha! Nossa! Inacreditável! Ou seja, não fique entrolando o cara! Que ele te mata! Vamos indo, pessoal! Saiam da cela! Saiam da cela! Ah, exageraram! Pô! Eu queria ver para o lado! Eu queria olhar, cara! Vem cá! Vem cá! Vamos ver o que está se passando, cara! Vamos, Altan! Olhos para frente! Que chatice isso, velho! Pare de olhar! Pare de olhar! Caramba, velho! Ô, eu estou olhando minha mão, velho! Cara, chato! Olha como é que é aqui, galera! Os caras presinhas aqui, ó! Nossa, olha o tamanho da cela, cara! Que maldade! Qual é? Pare de olhar! Temos mais vindo para o C6! Nossa! Preso aqui, cara! Olha só! Ah, cara chato! Liderado! Bloco C, fechando! Chão! Celas se abriu! Bloco C, abre! Arcelete! Liderado! Seguro! Bloco C, fechando! Eu disse, para baixo! Nossa! Brutalidade policial, hein! Caramba! Não, 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 não! Ah! Safado! Eu queria conhecer o cara com ordens para me matar A nossa missão era te deter Se significasse te matar Não acho que alguém se incomodaria Fracasso não é algo que toleramos na Atlas Então estou desconcertado por três dos meus melhores agentes Terem falhado miseravelmente Mas era assim que tinha que ser Separar o joio do trigo, os fortes dos fracos Os antigos espartanos sabiam o significado da guerra Mas essa verdade foi perdida por dois mil anos E o seu filho, Will? O que ele era? Joio ou trigo? Will foi a vítima das políticas mal direcionadas do governo dos Estados Unidos Will morreu lutando pelo que ele acreditava Mas é claro Que infelizmente morrer pelo que se acredita não torna isso real Você não é jovem, mas é forte, Kormak Então eu lhe dou vinte minutos até desangar É tempo suficiente para considerar se valeu o mesmo E você? O retorno do filho pródigo Eu acreditava em você Eu lhe dei Uma segunda chance Você não é como o Will Equipe de limpeza para enfermaria 3 Quatro indivíduos para despacho imediato Repito Equipe de limpeza para enfermaria 3 Quatro indivíduos para despacho imediato Quatro indivíduos para despacho imediato Todos nós Estou com ele Tá bom, siga-me e fique quieto Cara, eu não posso pegar aquela arma Essa arma aqui, cara Nossa, os caras estão dentro de saco de plástico Estou indo Estou indo Beleza Beleza Aqui Com uma asa, você não vai recarregar Então, faça cada tiro contar e pegue um kit novo quando acabar Parece o acesso da superfície Ilana, por aqui Mitchell, chega ao console e abra a porta Apresse-se Vamos lá Vamos lá, vamos abrir Solte as armas Eu vou atirar Mitchell, fique aí Apague-os O que aconteceu? Portas travadas Para trás Droga Tente chegar na superfície Vamos dar outro jeito Mitchell, vamos indo Ah, estou com menos bala Menos bala Calma, meu filho Estou trocando a arma Não posso recarregar Caramba Ataques de Manticora Está lançando mísseis Bagdá foi só o começo Washington Nova York Los Angeles Cidades importantes O lançamento será em menos de duas horas Caralho Calma Cala a boca Bora lá Bora lá, meu filho Ilana, responda Trota Porta trancada Porra Os caras aqui dentro Então essa é a visão do futuro do Irons Tá que parido Doente, cara Nunca vou deixá-lo se safar com isso Saia do caminho Ande Homem feliz Eles estão vindo No oeste Estão vendo ele Ele vem da nordeste Homem feliz Homem feliz Arma em nove horas Pronto Pronto Toma tiro Toma tiro Zé Ruela Ô louco Eles estão vindo do oeste Nossa mãe Pô, o cara estava escondido que nem um ninja Sai daí Sai daí Ô Zé Ruela É isso aí É isso aí Eles estão vindo do oeste Tô me feliz Agradeça depois Pronto Ai cara Submetralhadora Doze horas Valeu pela ajuda Armas Doze horas Isso aqui não mata nada Cadê? Dê arma pra mim Me dê arma Caramba Eu preciso de arma Que beleza Vai, vai, vai Para o chão Porra Com calma Vamos Ah Chão Ah Véio Que mentira Para o chão Porra Com calma Vamos Ah Ele pode bater Eu não Nunca entendi Essas coisas Você Não se mexa Caralho Para trás Ou eu atiro Vamos Abra a porta Eu estou avisando Para trás Para trás De onde a Manticore está sendo lançada? Onde? A central de comando Atlas Na cidade A entrada Vamos Meu Deus Onde diabos estamos? Isso não parece legal Não é bom Precisamos de uma saída Veja Um duto abaixo do carrinho Mitchell Me ajude Temos que mover o carrinho Vamos Empurra Estou empurrando Meu querido Por aqui Mexa-se Vamos Parceiro Cara Só tem uma mão Véio Esqueceu Mítio Peguei Foi por pouco Nossa Estamos quase saindo Precisamos alertar o comando sobre o lançamento da Manticora Shedion É Ilona Conseguiu um veículo para extração Encontro na parede norte Bom trabalho Estamos a caminho Por aqui O helicóptero é a nossa carona Foge não Foge não Esqueceu Esqueceu Estão atacando É isso aí Inimigo Granada de flash Proteja-se Aguenta firme Mitchell Armas 12 horas Veja o movimento Granada Morre O cara não morre Desgraça Que porcaria Que porcaria Que horrível Ficar com a mão só Cara Aguenta firme Mitchell Valeu pela ajuda Inimigo Soltando flash Teste o movimento Contato a uma hora Estou vendo ele Que perigo Na cara Otário Vem cá Você que me matou Não 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 é amigo seu Você né cara Estão vindo do oeste Submetralhadora 12 horas Estão atacando Headshot Zero ela Olha isso Nossa Estão carregando Tudo aqui Agora é suficiente Para acertar Todas as cidades Importantes No hemisfério Precisamos achar A Ilona e o Cormac Vamos Pronto Vamos Anda Corra para o helicóptero Qualquer estação Aqui é Sentinel 2-1 As cegas Na escuta 2-1 Aqui é Kingpin Nossa Que mentira Que mentira Agora não tem o braço Nem pé Tô brincando Esse cara é de ferro Esse cara não morre Ô louco Nossa Ainda parece funcionar Bota no manual E vamos Ainda parece funcionar Qual que é a tira Arrebete a parede Correndo Tá né Algo No spread Atraia-os Para fora Armin Principal Superagressivo Adorre Atravesse As paletes Estarei logo atrasse Estarei logo atrasse Estarei logo atrasse Arrebete a parede correndo Muitos alvos Muitos alvos Trazem eles em destúdio Bora lá Matar esses negros Caraca Véio Pô Saiu quatro Daquele Malandro Ah Voltou daqui Véio Ah Voltou daqui Véio Estarei logo atrasse Arrebete a parede correndo Muitos alvos Muitos alvos Trazem eles em destúdio Mete bala Mete bala Mete bala Bora Vou limpar um pouco Né galera Porque Depois vão apelar Né Né Ah, passou reto, velho. Pirona, estamos chegando na parede norte, qual é a sua posição? Passei pelo portão principal, nós nos encontraremos. Cara, é muito tiro, velho. De zóidea, viu? Corre, Jesus! Ae, mais um. Outro vai. Cai, desgraça. Míssio, recarregando. Míssio, pronto. Míssio, recarregando. Míssio, recarregando. Míssio, pronto. Arma principal superquicida, ou seja, o que é iniciado. Arma principal superquicida. Míssio, pronto. Pronto. Esse é o portão de saída. Quebra essa fechadura. Levante o portão. Pronto, saímos. Oh my god. Nossa, explodiu tudo. Lá estão eles. Entrem. Ele está atrás. Eu vou ajudar. Dirija. Vamos torcer para não ser tarde. Hum, é isso aí. Vamos torcer para não ser tarde. Demais. Muito bem. Mais um ponto de melhoria aqui. Acho que não tem nada que eu posso usar, né? Só detecção. Beleza, vamos lá. Bom, galera. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais episódios. Estamos acabando, hein? Esse foi o capítulo capturado. E a gente volta amanhã com mais um vídeo, beleza? É isso aí. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Vamos lá.